Vou trazer a saída dessa rapaziada, essa festinha da rapaziada que ficou enjoada. Eu vi só um pouquinho, como eu sempre falo pra vocês, só aquele pedacinho do início pra ver se dava pra fazer alguma coisa. Mas dá sim. Então vamos que vamos, rapaziada. Se você aí é da tua uma sensação, cara, deixa aquela moral de cria, deixa aquele moral de cria sempre, rapaziada. Likezinho, inscrição marota. Paulo Abraba, vou deixar um tempo pra vocês fazerem isso aí. Não vai se inscrever, né? Vacilou, né? Não tem problema não. No final do vídeo. Se você gostar, se inscreve no canal, amigo. Caso você tenha se inscrevido, tamo junto, rapaziada. Obrigado pela moral de cria e vamos que vamos. Turma Sensação de JPA 2020. Calma aí, só um minuto antes de mais nada. Pera aí, quietinho. Agora sim, o somzinho tá tudo bonitinho. Acho que tá tudo no óleo. Deixa eu ver aqui. Tudo no azeite. Então vamos lá. Turma Sensação 2020 de Jacarepaguá. Ou JPA, sei lá. Acho que é isso aí. Então vamos, vamos. Hacked. Ah! Quebrou o teclado. Soltou, soltou. Já era. Quando solta assim, solta já. Aquele moleque já tá tendo dois pra sair já. Eita! Peraí, mas tá cheando, tá cheando. Tá cheando, tá cheando, tá cheando, tá cheando muito. Viu como é que, se eu deixo o volume dos fogos altos, como é que cheia tudo? Toda hora! Vai chear. Ó, saindo da rapaziada é movimentada, hein? Gente pra caramba, mano. Ei, toda hora! Na base tem uma... Ah, gostou? Ih, que senta ou... Pula de bate-bola. Não fala palavrão, não. Ó. Muito top, mano. Bate-bola vem pegando fogo. Vem pegando fogo assim porque eles já estão muito loucos já, velho. Pegou fogo assim, vem soltando fogo pela mão porque o irmão já tá muito louco. Pronto pro crime. Pronto pra bater bola mesmo e ir pra rua. Ih, caraca. Ó. Ih, vai chear. E já era quebrar no local. Ah, que massa. Fumaça é... Nossa, velho. Não dá pra enxergar mais nada. Isso que eu tô falando. Profuso, velho. Saudade, né, rapaziada? Eu fico fazendo t-hack aqui. Dá uma saudade. Saudade, né, meu filho? Saudade de bater uma bolinha na rua, né? Ó, deu pra ver mais ou menos o macacãozinho deles ali, ó. Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem bolado. Tá cheio, né? Tá cheio, né? Cheio, cheio! Ó os fogos. Lonazinha, pá. Parece que tá um bailezinho. Ficou maneiro. Pô, o bate-bola dos caras é bonito, mano. Não dá pra ter aquela perspectiva, né? Bradox, mas... Legal. Boli e bandeira usada. Não, boli e bandeira, não. Eles, eu acho que tá com o machadinho na mão. Ou não? Olha a impressão minha. Sei lá, mano. Parece que eu vi o machadinho ali. Ah, tem. Eu falei que tem um negócio diferenciado? Acho que a bandeira deles tem um formato assim, tipo, de um machadinho. Então, ficou bacana. Eles estão aí com... Deixa eu ver aqui. Vai. Ih, a máscara é maneira, hein? Brabo, hein? O bate-bola dos caras é bonitinho, cara. O Ito sabe. É, um machadinho. Auxiado, cara. Auxiado. 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 Parou. Auxiado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Solta a música! Aí vai começar a achar e eu quero dançar. O que é isso? O que é isso? Olha, muita gente na saída, rapaziada. Que saída! Que saída! Parabéns aí, rapaziada! Parabéns! Vai chear, vai chear! Ó, que saída, hein? Que saída! E bastante gente, mas pessoal bem receptivo. Legal pra caramba isso aí, ó. Aí tem um olhinho de gato na parte... Olha que maneiro! Como é que fica a ceisinha na frente? Bonito! O Boá também ficou chamada atenção pra caramba! De machadinho, naquele pique. Ficou legal! Parabéns aí, rapaziada! Parabéns mesmo! Parabéns aí pra turma Sensação. Bate bola, ficou enjoadinho. Não dá pra ver, né? Dá pra gente ter uma noção mais ou menos, mais ou menos ali... É daquele pique, né? É isso aí, rapaziada da turma Sensação. Muito obrigado por tudo, rapaziada. Se você não é inscrito ainda, seja inscrito agora. Agora você vai se inscrever, né? No bagulho, pô. Agora você vai se inscrever. Não é possível, pô. Assistir o vídeo até agora não vai se inscrever na parada. Aí é esculacho. Mas não tem problema, já que você não quer se inscrever agora. Assiste mais uns vídeos aí. Tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que tem no canal aí. Se você é bate-boleira assim como eu, cara. Tenho certeza que você vai gostar aí do vídeo. E se você aí também quer ver meu dia-a-dia, cara. Sério, tem muitas doideiras que eu fico postando no Instagram. E tem muita gente que gosta. Então vamos que vamos, rapaziada. Lá eu tô sempre postando as paradas maneiras também. Vira e mexe, eu faço uma zoeira lá e a rapaziada gosta pra caramba. Então, obrigado por tudo aí, rapaziada. Só clicar aí embaixo aí na descrição do vídeo. Tem aí meu Instagram. Clicou. Foi lá, mandou um direct que eu vou te responder, beleza? Então tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu! Ah! Fui!